Bem, andar na moda e elegante é sempre muito bom, né? E você que está assistindo o Shop TV deve aproveitar o meu convite. Você é meu convidado especial a vir fazer uma visita aqui na Latreile e conferir todas essas novidades. Olha só, a Latreile é uma loja de fábrica e oferece a maior variedade em jeans. Atenção, atenção, mulher de bom gosto, que tal você utilizar uma calça Latreile? Aqui você encontra qualidade com preço promocional, calça feminina a R$ 49,99. Os homens de bom gosto também encontram a maior variedade em camisetas, camisas, calça jeans diversas cores, como por exemplo, calça jeans masculina a R$ 69,99. Agora, o homem também pode comprar aqui na Latreile, olha só que linda camisa. É uma grande variedade em camisas de fios que variam de 80 até 300 fios em algodão egípcio. É produto de qualidade com preço promocional que a Latreile oferece para você. Todo estoque parcelado em até seis vezes. Então, venha para a Latreile economizar na Avenida Brasil, entre T4 e T5, calça feminina a R$ 49,90 e calça masculina a R$ 69,90. Estou falando de qualidade. É produto Latreile direto para você, ligado no Shop TV. Vem para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.